Música Aqui é a professora Ruth, de língua portuguesa, e nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos começar hoje, na verdade, continuar estudando o conteúdo anúncios, tá certo? As turmas dos sétimos anos, fiquem atentas e outras turmas também acompanhem, porque é o tipo de conteúdo que gera conhecimento para todo mundo. Vamos lá! Nós agora vamos trabalhar a parte da produção textual, certo? Do gênero anúncio, para que vocês conheçam as estratégias, as técnicas, o formato de produção desse tipo de gênero, que é simples, que está presente no nosso cotidiano, que faz parte da nossa vida desde que nascemos, na verdade, a cor da roupa que sua mãe escolheu para você quando você era bebezinho tem a ver com esse gênero. Então, tudo isso está intercalado em nossa sociedade. Daí que entender para poder decidir sobre suas escolhas a partir dos anúncios, como também para poder produzir textos com essa característica, é muito importante. Produção textual dos anúncios. Veja, eu recebo o anúncio como leitora, como uma pessoa que acompanha televisão, acompanha redes sociais, mas eu também tenho a competência para poder produzir os anúncios. Só que essa competência está bem articulada, a capacidade que eu tenho de entender o texto, entender os recursos e assim torná-lo mais efetivo. Vamos ver algumas características essenciais para a produção de anúncios. Primeiro, exemplificando aqui, apresentando na verdade, por se tratar de um gênero da comunicação publicitária, que pretende divulgar ideias e produtos na construção dos anúncios, devemos utilizar uma linguagem clara e persuasiva. O que é isso? Clara é uma linguagem que todo mundo entenda. E persuasiva é uma linguagem que faça com que o leitor, o ouvinte, a pessoa que acompanha, sinta-se interessado em conhecer ou consumir aquele produto. Ter em mente o objetivo do que se pretende comunicar e alcançar. Certo? Eu não posso escrever um texto aleatório, eu tenho que saber exatamente. Eu quero vender sorvete, então meu anúncio tem que estar bem direcionado para aquele produto. Tudo que for criado e apelo tem que estar relacionado ao sorvete. Não exatamente só o sorvete, mas ao calor, ao desejo, ao sabor, aquilo que aponta para o sorvete. Por exemplo, associar recursos como letras grandes, imagens, variedade de cores e frases impactantes. Pense que o leitor, às vezes, ele tem dois, três segundos para poder captar a sua mensagem essencial. Então, para isso, é preciso que todo texto tenha um estilo, tenha uma composição atrativa e visualmente clara. A pessoa que recebe o anúncio, ela precisa ver e entender logo, porque a ideia do anúncio não é fazer com que a pessoa pare um tempo e reflita. É gerar o desejo, é gerar a vontade imediata. Certo? E a pessoa que dá foco ao essencial. O que é o essencial? Aquilo que você propõe divulgar. Se você quer divulgar uma causa social, o essencial é essa causa. Se você quer divulgar um produto, é o produto. Certo? Você não vai trabalhar, vamos dizer, as informações complementares. Você não vai trabalhar, por exemplo, em relação ao produto, como foi o seu meio de produção. Pode até fazer isso, mas não é o ideal. O ideal é você já lançar o produto, lançar um desejo sobre ele e atrair o público para aquele desejo de consumo. Certo? Quando se trata de produtos, quando se trata de campanhas comunitárias, isso também, só que aí você muda o foco. Continuando. Agora a proposta da apostila. Veja, a apostila traz um texto para vocês refletirem em uma atividade. Vamos refletir agora sobre a introdução desse texto, que apresenta mais ou menos a situação. Nos Estados Unidos, um homem foi morto por um policial. Houve diversos protestos porque a morte foi associada à questão do racismo. Sabemos que o racismo é inaceitável. Ou seja, nós temos um conceito aqui. Não devemos aceitar o racismo. Ele existe e existe, mas eu devo aceitar? Não. Apesar da existência, minha posição tem que ser contrária, tem que ser reativa. Dizer isso está errado, então vamos trabalhar no contrário. Vamos trabalhar para que as pessoas tenham nova consciência. Certo? Aí o texto continua, na apostila de vocês, desenvolvendo algumas informações que foram trabalhadas na mídia norte-americana. Vamos ler esse fragmento. Diversos oficiais da polícia de Minneapolis publicaram uma carta aberta em que pedem desculpas e condenam as ações de Derek Chauvin que resultaram na morte de George Floyd. Aí fala assim, entre aspas, o que significa essas aspas? Significa dizer que vai entrar agora palavras de outra pessoa. Já não é mais da pessoa que iniciou esse texto. É como se ele tivesse recolhido informações adicionais e acrescentado ao seu próprio texto. Derek Chauvin falhou como humano e tirou George Floyd de sua dignidade e vida. E isso não é quem somos. Ele está colocando a posição da polícia, tá? Que a polícia não se... não compactua da atitude desse policial. Dizem os policiais na carta que foi divulgada pelo jornal local, Star Tribune. A carta é uma tentativa de recuperar a confiança da população depois que a morte de Floyd gerou uma onda de protestos contra o racismo que se espalhou pelos Estados Unidos e pelo mundo, tá? Esses protestos, eles tomaram conta da cidade, né? Mas a mídia mundial foi toda direcionada para esse acontecimento porque ele foi muito impactante. Foi uma morte, mas uma morte que acendeu muitas pessoas em suas indignações. Então, essas indignações foram transformadas em protestos e trouxeram um novo significado para a questão do racismo. Continuando aqui, só um instantinho. Ah! Floyd, o homem negro, foi asfixiado por Chauvin, um policial branco, por quase nove minutos. No último fim de semana, a prefeitura anunciou a decisão de desmantelar o atual departamento de polícia e refundá-lo do zero. O que seria aqui? Desmonta os cargos, pronto. Ninguém mais está ocupando esse cargo. Vamos reorganizar, trazer outros policiais, rever quem é que está dando margem a esse tipo de ação abusiva e fazer com que a polícia comece a funcionar de uma outra forma. Isso aqui foi uma medida tomada nos Estados Unidos. E esse texto reflete uma posição que foi tida lá depois desse evento. Certo? Aí, continuando. Aqui eu trouxe algumas imagens dos protestos em Minneapolis. Veja, nós temos aqui protestos de rua. Temos aqui uma representatividade negra lutando e aqui uma representatividade branca. Porque apesar de ser um movimento que surge inicialmente das pessoas negras que se sentem discriminadas, toda a sociedade precisa agir a favor dessa igualdade de oportunidades e direitos. Então, sejam negros, sejam brancos, a questão aqui é consciência. A consciência tomada é que todo mundo precisa combater o racismo. Daí nós temos exemplos diversos de pessoas que se engajaram nessa luta. Certo? Pronto. Informações dadas. Vejamos aqui a atividade. Hora da atividade. O que é a atividade que vocês vão ter que desenvolver? Construa um anúncio que busque combater esse problema. Veja, nesse caso aqui, você vai criar uma campanha comunitária ou um anúncio publicitário. Perceba que a natureza aqui não é divulgar produto, é trazer as pessoas para um engajamento. Logo, é uma campanha comunitária. Então, você vai utilizar os recursos de produção textual que você já conhece, né? Que nós estamos estudando sobre o gênero anúncio, só que nós vamos publicar esse produto final, esse texto, com a finalidade distinta, que é a finalidade do engajamento social. Então, antes de produzir o texto, nós temos que pensar sobre ele, tá? Texto não é algo aleatório, é algo refletido. Eu tenho que ter uma noção clara daquilo que eu pretendo informar, seja oralmente, seja de forma escrita, seja através do audiovisual, não importa. Tudo aquilo que eu transmito como informação, sobretudo quando é uma informação que tem um objetivo muito específico, tem que ser bem pensado, bem refletido. E, assim, você tem que conhecer alguns pontos da produção textual, né? Das estruturas do gênero, para poder adequar bem a sua proposta. Então, vamos refletir um pouquinho aqui. Qual é o problema que nós vamos destacar? O racismo. Qual é o objetivo? Combater o racismo. Veja, o objetivo aqui, ele não é propagar o racismo, é o contrário, é combater. O racismo é errado, então vamos pensar em uma forma de divulgar a ideia de que não é para ter esse racismo. Qual é o público? Todas as pessoas, tá? Esse é um assunto que envolve da criança que está começando a entender o mundo até a pessoa idosa que viveu numa sociedade muito racista, mas que hoje precisa repensar tudo aquilo que foi aprendido anteriormente. E qual o meio de divulgação? Não, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, que é a postagem no Instagram. Por quê? Porque hoje é muito fácil fazer isso. Seria complicado para a gente trabalhar, por exemplo, uma publicação na televisão, uma publicação impressa, mas o Instagram rapidinho todo mundo faz, então é um veículo super funcional, bem interessante para esse tipo de gênero por conta da dinâmica e também acessível, né? E barato, você consegue fazer sem gastar nada, na verdade, só o seu tempo de produção. E como é que vai ser a montagem? Utilização de algum aplicativo de adição de imagem, que eu acredito que quase todo mundo que tem um celular, que tem a câmera, né? Que tem acesso à internet e também tem algum aplicativo, porque o próprio celular já vem com alguma coisa. Fora isso, vocês podem fazer outras montagens. Então vamos pensar o seguinte, eu vou produzir um texto, eu vou pensar a intenção desse texto, eu vou fazer um esboço, vou procurar uma imagem interessante e vou criar um texto curto e persuasivo e com informação clara para o leitor. Como ficaria? Existem inúmeras formas. Essa aqui foi a que eu construí. Todas as vidas importam pelo fim do racismo, certo? E a imagem de Floyd e também aqui embaixo a hashtag que faz parte do movimento. Simples, tá? Impactante para a primeira vista aqui, você está vendo, você já vê do que se trata. Nós temos aqui uma imagem, memória dele, né? Eu não quis colocar uma imagem dele sendo morto, uma imagem mais, vamos dizer, mais triste, porque agora, infelizmente, já aconteceu e o que nós temos que ter é a esperança. Então a esperança é muito mais colorida, ela é muito mais viva. E nós temos aqui o efeito das cores, o preto que simboliza o luto, o vermelho que simboliza a luta e o branco para fazer esse contraste e também representar paz. Elementos visuais que comportam as informações necessárias a minha divulgação. E aqui nós montamos o quê? Nós montamos um pequeno anúncio publicitário com a intenção de campanha comunitária que vai atingir um grande número de pessoas. Cumprimos nosso objetivo. Certo, minha gente? Essa foi a aula de hoje. Muito feliz por vocês estarem aqui assistindo a aula. Beijo para vocês e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!